Um argumento que você frequentemente ouve contra anarcocapitalistas, contra libertários é Ah, vá pra Somália, vá lá pra África, onde tem pouco imposto, tem pouco Estado. E isso tá errado porque uma sociedade libertária não é uma sociedade onde não tem imposto. É uma sociedade onde propriedade é protegida. É uma sociedade de defesa de propriedade. Qual é a base do libertarianismo? Bom, você é dono de você mesmo, você é dono do resultado das suas ações. E deveriam existir instituições pra ajudar a defender isso, ajudar a defender aquilo que é seu. E também seria bom se a mentalidade das pessoas fosse também de não encher muito o saco disso. Mas se você só tiver as instituições que funcionam, beleza. O problema de exemplos como... Porque a Somália é uma coisa complicada, porque na verdade você tem quatro países lá dentro. Mas o problema desses países que a galera fala, ah, Estado mínimo, tipo Congo, tipo Zimbábue. É porque são países que não protegem propriedade. São países onde a propriedade está profundamente ameaçada. Você não consegue ter... Nas palavras do Jeffrey Tucker, ele fala, é um saco, porque você começa a acumular algum capital e vem alguém e estraga tudo. É um saco. Seja ele um bando de pessoas armadas, sejam criminosos, sejam pessoas que vão passar fraudes, ou seja o governo. Alguém vem e rouba a sua propriedade de você. Então não cabe esta comparação, porque não faz sentido. E isso inclusive vale para você entender como que certos países com altas cargas tributárias também têm um alto desenvolvimento. Você vê um país como, por exemplo, Suécia. Ou vamos pegar assim, Canadá. Digamos, Canadá é um exemplo de Suécia, você pode pegar uma Estônia, você pode pegar uma Finlândia, alguma coisa assim. Tem impostos... Estônia também não fica bem nesse grupo, mas Irlanda, enfim. Você tem impostos altos, mas a sua propriedade está bem garantida. Em parte pelo Estado, sim. Você pode dizer que em parte sim, em parte não. Porque em parte o Estado garante que você tem metade e ele rouba a outra metade. Mas pelo menos aquela metade é sua. Você tem certos países onde é garantido que mais ou menos 90% do que você tem não é seu. Você vai ser roubado de um jeito ou de outro, você tem um problema aí. Mas você tem um país que cobra uma alta carga tributária, que também dá para você evadir, tem jeitos de fazer isso. Mas a sua propriedade está garantida. E eu não estou dizendo assim só de alguém não roubar a sua fazenda. Não chegar uma galera numa caminhonete, botar um fuzil na sua cara e tirar a sua fazenda. Mas, por exemplo, se você empresta dinheiro para alguém, se você empresta dinheiro para uma empresa. Se é um investidor, você vai lá, a empresa tem valor de 50 milhões de dólares, eles querem fazer uma expansão grande. Você vai lá e fala, ó, tô aqui um milhão de dólar. Aí eles quebram. Você fala, beleza, então eu quero meu dinheiro de volta, eles não têm dinheiro, então eu quero parte da propriedade, que é a garantia do empréstimo, para ser restituída a mim pelo meu crédito, certo? E o governo fala, não, mas veja bem, aí tem a lei da falência, porque não sei o que, não sei o que, leva 10 anos para resolver esta porcaria. Então, a sua propriedade está protegida? Bom, se você emprestar ela para alguém, pegar de volta é meio difícil. Então, você tem esses problemas. Leis de falência tornam mais difícil você reaver propriedade. Você tem esses tipos de problema mais complexos, certo? Essa discussão de, ah, você vai resolver, reaver o empréstimo, essa discussão não tem sentido se a gente está falando, assim, de Ruanda, ok? Mas se a gente está falando, assim, do Canadá, isso é importante. Então, você tem esses contrastes, ok? Você tem várias medidas diferentes, e tirar uma média delas não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Porque você não pode falar assim, ah, eu tenho um imposto de 50% na Dinamarca, mas os direitos e propriedade são bem garantidos. Então, porque os direitos e propriedade são garantidos é uma sociedade libertária. Ah, não. Então, a carga tributária é 50%. Então, é uma sociedade socialista. Não. Não. Você tem tons diferentes, você tem forças diferentes de coisas que podem ser consideradas mais libertárias ou não. E, inclusive, você tem que ver quais delas valem para você. Porque se você é uma pessoa ganhando 1.500 euros por mês num país com a propriedade muito protegida, mas mais para o lado de investidores, tal, grande capital, não para o cara pequeno, e você está num país como a Suécia, digamos assim, você paga 50% de impostos, 50% da sua propriedade não é garantida. Então, ok. Legal. Aí, de repente, você fala, não, eu sou um grande investidor no Ruanda, digamos. Ah, bom, a lei aqui de propriedade é uma grande para eu fazer investimentos, tal, é muito ruim, eu não consigo fazer investimentos, então eu não consigo fazer valer o meu capital aqui. Ah, mas pelo menos não tem imposto. Você está numa sociedade libertária? Não. Não. Toda vez que você cria esses índices, tipo o índice Heritage, que tem os grandes problemas dele, tem lá, índice de corrupção. Como é que o do Brasil não é... É umas coisas estranhas, assim. Como é que você vai medir isso exatamente? Tem umas coisas que medir isso. Ah, rapidez do sistema de justiça. Bom, isso importa, de novo, para investidores, tal. Agora, importa para o cara que está querendo contratar alguém na mecânica dele? Não. Tem que ver isso de pessoa a pessoa. Esse é o problema desses índices. Você tem o índice Frazier, você tem o índice da facilidade de abrir negócios, que é do Banco Mundial, se eu não me engano. Mas também, por que importa a facilidade de abrir negócios para você? Mas se você é trabalhador, importa indiretamente. Mas se você... Entendeu? Tem todas essas variações. O que eu quero dizer é o seguinte. Foque em defesa de propriedade. Isso é uma sociedade libertária. É uma sociedade com instituições que protegem a liberdade dos indivíduos. Seja ela o corpo deles, seja ela o salário deles, seja ela as propriedades deles, seja ela os investimentos deles, o que for. Todos isso são categorias diferentes de propriedade. E, de novo, África. Você pode ter baixos impostos. Ah, você nem vê o Estado, tem pouca regulamentação. É, mas não existem grupos e instituições para proteger a sua propriedade. E, inclusive, as que existem têm problemas. Por exemplo, tem alguns países na África... Isso, estude uma moeda digital chamada Factom. A ideia dessa moeda digital não é ser uma moeda, mas ser um sistema de registrar informação numa blockchain. E, como uma blockchain, você precisa de um token, você tem uma moeda chamada Factom. Mas ela não é feita para ser uma moeda. Enfim. A ideia é registrar coisas numa blockchain digital de maneira muito difícil de alterar. Por quê? Tem certos países na África onde você não pode registrar a sua propriedade. Porque se você for no cartório e registrar a sua propriedade, algum filho da mãe desgraçado lá no cartório vai lá fraudar o documento, mudar para o nome dele. E, quando você morrer, vai lá com uma ação no teu filho e fala, ó, despejo cara, não é meu? Isso aí sempre foi meu? Os caras estão ocupando ilegalmente? Então, você tem medo de registrar a propriedade porque você tem medo do cartório. Porque o cartório pode fraudar os documentos. Você tem medo de registrar as coisas no governo porque o governo algum oficial corrupto lá dentro pode mudar o seu registro de propriedade, perverter ele e ferrar você inteiro. Então, você não tem o registro. Então, alguém pode chegar e chutar você da sua terra. Bom, sim. Depende se a comunidade vai defender você e aceitar o novo cara. Mas você está entendendo o problema? Ok? Essa é a maior dificuldade que é um sistema de justiça e proteção de propriedade. Que é no fim dos encontros um sistema de justiça. Como fazer um efetivo que proteja o mais próximo possível desejável de 100% da propriedade? De todas as pessoas. Este é o desafio libertário. Então, você vai encontrar isso de diferentes formas em diferentes lugares. E aí você fala Ah, vamos tentar fazer uma escala. Dá pra usar umas escalas. Eu uso de vez em quando. Dá pra você fazer uns argumentos assim. Mas não pode falar Tem uma lista aqui e ela é de ferro. Não. Muda. Muda. Inclusive, vai mudar dentro dos países. Somália é um excelente exemplo disso. Somália, na verdade, é quatro países. Tem dois lá na parte de baixo. Porque Somália é tipo um país assim, né? Aqui dois eu não... Tem dois, eu não lembro. Na prática, você tem dois governos diferentes ali. A ONU tá tentando instalar um governo. Não dá certo. Tá tentando faz muito tempo. Que, inclusive, é o problema da Somália. O fato que a ONU tá tentando instalar uma unidade democrática no país tribal. Que vai, então, sempre votar pra sua tribo. E usar o governo pra ferrar a outra tribo. Que é da onde veio as guerras civis na Somália. Porque os caras tentaram enfiar uma democracia lá. Mas você tem também no norte. Somalilende e Puntilende. Que tem um governinho lá, mas ninguém leva muito a sério. E são dois países mais ou menos diferentes. Contradições de leis diferentes. Em Somalilende você tem ainda o uso da Lei Schir. Que é uma lei tradicional de milênios. Que é bem fantástico. Eu quero fazer ainda vídeos muito longos sobre isso. E você fala, ah, na Somália, em média, os direitos de propriedade. Não, pera. Se você tá em Puntilende é uma coisa. Se você tá em Mogadishu é outra coisa. É outra coisa totalmente diferente. O tribunal que você vai é diferente. Quem vai te defender é diferente. Se você tem que ter medo ou não da polícia, é muito diferente. De Mogadishu pra Somalilende. Que é lá no nortizão. Varia. Então, especialmente quando você tem um país assim. Então, esses países arbitrariamente divididos. Líbia. Você tem o norte da Líbia ali perto do mar. E você tem lá o desertão. Que já tá invadido pela Isis. Já tá invadido até pelo Boko Haranque. Outro. Outro sistema de lei. Então, é difícil de comparar isso. Você tem que ver que, na verdade, existem pequenas sociedades. Pequenos grupos. Especialmente na África. Isso é mais válido. Pequenos grupos regionais diferentes. Com sistemas diferentes. Com culturas diferentes. Que não deveriam, inclusive, estar no mesmo país. Uma das grandes curas pras guerras que existem na África. Fora tirar a banda de ditadura socialista e comunista. Que tá travado naquele negócio faz 50 anos. Fora tirar isso. Essa é exceção. Separa os dois. Essa tribo tá com essa tribo nesse país. Por quê? Porque os inglês retardados falaram isso há 100 anos atrás. Põe uma linha aqui. Agora vocês governam vocês. Vocês governam vocês. Cabou o problema. Ah, mas aí um país pode invadir outro. Aí a gente chama ele invasão e guerra. Não é civil. Eles não podem usar o governo pra ferrar o Odês dentro do mesmo governo. É menos pior. No absoluto mínimo é menos pior. Você tem essa exceção resolvendo o problema de guerras aí. Mas você tem que olhar isso. Proteção de direitos e propriedade. Proteção de títulos. Como é que isso é feito? Hoje você pode dizer. Ah, mas o governo faz isso. Não. Ele guarda o seu registro de terra. Sim. Pra cobrar 1% ao ano. Não tô chutando 1%. Enfim. Ele guarda o registro do seu carro. Ele emplaca o seu carro bonitinho. Pra cobrar IPVA. Ele emplaca o seu carro. Pra multar o seu carro. Não é pra ficar mais fácil de encontrar. Se fosse isso, o chassi servia. Porque você já tem um número ali dentro do chassi. Pra que tem uma placa em cima? Certo? Pra multar você. Ah, o governo registra toda a sua propriedade dos seus bens financeiros, não sei o que, para saber o que você está fazendo quando você está lucrando para ter taxado. Então, o intuito dele é proteger a sua propriedade ou tratar você como um gado? Qual é o entendimento? O que que tá rolando aqui? Ok? Esses são os detalhes que frequentemente escapam nessa discussão de Então o país é libertário? Vai pra África. Ah, mas então... É um saco. É sempre uma análise mais profunda. E cuidado com isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.